Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, eu peço seu like, sua inscrição. Pessoal, você quer fazer aí o curso do Vidente Cigane Água ou ler o livro dele, o link tá na descrição pra você comprar, beleza? Bom, eu vou rodar pra vocês um alerta do Vidente Carlinhos, tá? Ele falou sobre algo relacionado a algumas pessoas que estão fazendo uso errado de álcool em gel relacionado ao coronavírus. Vocês já vão ver esse vídeo e em seguida eu vou rodar uma live que ele fez lá na página dele, tá bom? Então eu vou rodar esses dois vídeos pra vocês e eu já volto aqui, pode rodar. Olá gente, olá meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui pra falar pra vocês uma situação muito importante e pedir pra vocês tomarem o máximo de cuidado, que tem de gente se aproveitando da internet aí, usando cada coisa que você fica besta. E dessa vez, gente, eu não pude... uma cliente me ligou pra mim nesse momento perguntando pra mim Carlinhos, ligaram aqui em casa, comentando com uma amiga minha, essa amiga falou que o pessoal estava ensinando na internet que eles estão misturando gel de cabelo com álcool de posto de gasolina, tá? O pessoal tá tão apavorado que eles estão comprando gel pra cabelo e misturando com álcool de gasolina. Só que eles não sabem que o álcool de posto, ele é muito mais forte e poderá trazer problema pras suas mãos, uma coceira, uma alergia, uma coisa qualquer. Então, as autoridades brasileiras começam a ver isso na internet, porque tem gente ensinando as pessoas misturar gel de cabelo com álcool de posto de gasolina e falando pras pessoas que é o mesmo, que vai virar o mesmo gel. Não é, não faça isso. Então, você que tá comprando agora álcool em posto de gasolina pra misturar com gel de cabelo, não entra nesse golpe que é fria. Você vai ter problema amanhã ou depois com coceira na mão, outras alergias podem surgir pra você. Não é verdade. A higiene sanitária em nenhum momento comentou que você podia fazer isso e não pode, tá? Que é muito forte aquele álcool de posto de gasolina. Então, a senhora que tá comprando álcool em posto de gasolina, o senhor, no desespero, misturando com gel de cabelo, não faça isso porque não é verdade. Então, vocês devem compartilhar esse vídeo. Por gentileza, compartilha esse vídeo, joga pras redes sociais, avisando as pessoas. Pelo amor de Deus, tem gente comprando álcool de posto de gasolina, misturando com gel de cabelo, porque alguém, um maluco ou uma maluca qualquer por aí, andou avalando por aí, que diz que se comprar o álcool de cabelo com álcool, o gel de cabelo com álcool de gasolina, o álcool que é vendido em posto, tá? Que daria a mesma química. Não é, não cai nessa porque não é verdade. Então, estou aqui pra orientar vocês, vim pra servir e não pra ser servido. SOS Carlinhos também é cultura, tá? Eu amo vocês, compartilha o vídeo, toma cuidado, não cai nessa. Essa história de misturar álcool com gel de cabelo, gel de cabelo com álcool de posto de gasolina, não cai, que não é verdadeiro. Boa sorte pra vocês. Fiquem com Deus. Vai dar certo, gente. Se Deus quiser, logo, logo, tudo isso passa, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Eu estou passando aqui pra avisar pra vocês. Hoje, 10 da noite, 10 da noite, você não pode perder, tá? Uma grande concentração com o Dr. Fritz. Vocês que estão do outro lado aí, que tem problemas de saúde, tem dores. Você que não levanta o braço, mas que tem fé. A sua fé renova montanha. Então, aonde você estiver nesse exato momento, que esteja na beira de uma praia, que esteja na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, onde você estiver, ou fora do Brasil, você que tem um problema de saúde e não consegue cuidar dela, pode ser que hoje, através da sua fé, você possa se libertar do seu problema espiritual, ou até mesmo dessa dor em que você tem. Então, aonde você estiver nesse momento, seja em qualquer parte do Brasil ou do mundo, você que tenha dores, você que tem um problema de saúde e já acha que está tudo acabado, hoje pode ser o seu dia, tá? Hoje pode ser o dia, desde que você tenha fé. A sua fé, a sua confiança, a crença sua, ela vai curar você. Você pode ter certeza disso. Então, aonde você estiver neste momento, a partir das 10 da noite, eu estou passando para avisar para vocês, hoje, a partir das 10 da noite, Dr. Fritz vai estar operando vocês, aonde você estiver, tá? Aonde vocês estiverem, Dr. Fritz vai estar operando, tá? A sua fé é sua cura. Então, aonde você estiver, hoje pode ser o dia final do sofrimento seu. Então, quando se tem fé, tudo se torna mais fácil. Só para vocês terem uma ideia, vocês devem perguntar aí na internet, aqui mesmo no Facebook, vocês podem perguntar. Tem muita gente que, na última vez, tá? Foi feito cirurgia com algumas pessoas, e as pessoas, pessoas que não podiam levantar o braço, pessoas que tinham uma série de problemas em termos de saúde, e hoje, estão agradecendo. Então, se você tem fé, você tem um parente seu, tá? Que está passando por dificuldade, dificuldade que eu falo, com saúde, tá? Então, preste bem atenção, para vocês não confundirem uma coisa com outra. Hoje, terá uma grande concentração de fé e de cirurgias espirituais, seja lá onde você estiver. Deixa eu explicar para você o que você vai ter que fazer. Basta você ter um pano branco na tua casa, ou um lençol. Se você não tiver um lençol, pode ser uma toalha. Se você não tiver a toalha, pode ser uma peça de roupa branca, para localizar aonde você tem a sua dor. E você, naquele momento, você vai estar deitado. Se você está numa cadeira de rodas, não tem jeito, você vai se manter na cadeira de rodas do jeito que você está. Se você estiver numa cama, já estiver num hospital, você já está deitado numa cama, num hospital, já está em algum leite, mas você está consciente. E se você não está consciente, mas tem alguém, você está do outro lado, levando o seu pensamento, você vai pensar naquela pessoa que tem aquele problema. Você deita na sua casa, ou dentro do seu carro, em algum lugar aí. Se você tiver algum problema de deitar, claro, que você não vai fazer sacrifício. Então, preste bem atenção. Aonde você estiver a dor, ou aquela pessoa que tem aquele problema, que ele já está se sentindo saturado, há muitos anos sofrendo, aquela pessoa que você, a sua fé vai te curar hoje. Posso te garantir para você hoje. A sua fé vai te curar hoje, tá? Então, aonde você estiver neste momento, a partir das 10 da noite, tá? Aonde você estiver, tá? Aonde você estiver a partir das 10 da noite, tá? Levante a cabeça. Aonde você estiver, você vai conseguir dar a volta por cima, e você vai ter tudo de volta. Deus vai te ajudar. Então, você não pode esquecer. Aonde você estiver, hoje, a partir das 10 da noite, você vai dar a volta por cima. Se você tiver fé, Deus vai te erguer, e você vai conseguir seus objetivos, tá? Levante a cabeça, que você vai dar a volta por cima, e grande. Deus é justo. Deus está à sua disposição. É só você ter fé. A sua fé vai te ajudar a você dar a volta por cima. Levanta a cabeça, busque aquilo em que você gosta, a relacionar a sua saúde. Quem não quer ter uma boa saúde? Você tem uma dor no pescoço? Você tem um problema na garganta? Você que está sofrendo aí de uma forma ou outra, e está passando por um problema muito sério? Tem um parente seu que está passando por um momento de ansiedade, de droga, ou coisa... Você levante a cabeça e acredite que, com certeza, você vai dar a volta por cima. Pode acreditar que você pode conseguir seus objetivos. Levante a cabeça. Hoje, a partir das 10 da noite, você pode estar ao vivo. Você vai ver ao vivo cirurgias ao vivo com o Dr. Fritz, e você vai ver o quanto a fé da gente remove montanha. Se você tiver fé, você vai, com certeza, tirar esse problema. Você vai vir ao ano sem dores pelo corpo, tá bom? A sua fé é que vai remover montanha. A sua fé é que vai mostrar pra você que, se você tiver fé, você vai conseguir seus objetivos. Então, levante a cabeça que você vai conseguir seus objetivos. Tenha fé. A sua fé remove montanha. Hoje, a partir das 10 da noite, você vai conseguir dar a volta por cima, e você vai conseguir seus objetivos, principalmente na saúde. Você que está sofrendo, você que deita na cama e já não consegue dormir mais, vira pra um lado, vira pro outro, os seus negócios não andam, está em desespero dentro da tua casa. Então, com dores pra tudo enquanto é lado, dor no pé, bico de papagaio, você que tem uma situação aí, dores na batata da perna, uma doença maligna, como muita gente está tendo, a gente vai estar orando, inclusive a mim mesmo. Vou estar cuidando pra mim mesmo. Se Deus quiser, a gente vai se safar de todos os nossos problemas em termos de saúde. Então, você não pode perder, tá? Então, preste bem atenção, que você vai dar a volta por cima, é só você ter fé. Tenha fé, que você vai dar a volta por cima, tá? Levante a cabeça, que você vai dar a volta por cima. Só basta ter fé, que você vai conseguir seus objetivos. Deita na sua cama, tá? Onde você tiver a dor, aonde você tem o sacrifício, está passando por um momento difícil, está? Muita dor pelo corpo, seus negócios não andam. Então, levante a cabeça, porque Deus vai te ajudar, e você vai dar a volta por cima, desde que você tenha fé. Hoje, nós vamos estar fazendo curas espirituais aonde você estiver. Curas espirituais aonde você estiver. Você não pode perder, daqui um pouquinho, curas espirituais com o Dr. Fritz, gente, tá? Aonde você estiver, a gente vai estar fazendo curas espirituais com o Dr. Fritz. Você não pode perder. Daqui um pouquinho, terá 10 da noite. A partir das 10 da noite, você terá se perdendo, terá esperando que você vai perceber o Dr. Fritz fazendo cura para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, aguarde. Às 10 da noite, hoje, Dr. Fritz fazendo cirurgias espirituais aonde você estiver, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí nos comentários, deixe seu like, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente lançar aqui no canal, tá bom? Eu vou atualizando vocês aí de novas previsões, novas notícias. O canal, recentemente, eu tenho trazido mais previsões que notícias, mas assim que tiver notícias interessantes, eu posso trazer aqui para vocês, beleza? Até a próxima, então, e tchau. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado, né, e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então, passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.